Olá, essa é a Rádio Aurora, um podcast da Sob Influência Edições. Nosso objetivo aqui é atuar pelas brechas, descancarando novos horizontes de ação. E para isso, recebemos pessoas que buscam pensar o mundo de maneira crítica, além de dialogar com editoras parceiras. Se você quiser nos conhecer melhor, acesse o site SobInfluência.com. Ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. As imagens das mulheres na comuna têm sido um tema de interesse. E a Louise Michel, então, é uma imagem forte, conhecida como... associada a essa figura virginal, a virgem vermelha, a virgem da comuna. Ela ficou bastante conhecida nos meios parisienses, né? Ela se tornou uma mulher importante, uma militante importante, uma comunardia importante, enfim. E, às vezes, me incomoda, ou que talvez a gente precise pensar com certa... com certa complexidade, é que associar, muitas vezes, essa imagem à Louise Michel, essa virgem, essa imagem virginal, essa figura, como era a marriênia, a república, enfim, essa figura feminina como representante de certos valores, ou mesmo uma associação mais rápida que se possa fazer, por exemplo, em relação aos anarquistas e à comuna, ou pensamento anarquista e à comuna de Paris, pensar que, muitas vezes, se usa como justificativa. A Louise Michel foi a primeira a usar a bandeira negra como a bandeira anarquista. E isso fica parecendo que, portanto, não há misoginias e machismos estruturantes do pensamento anarquista, porque há uma mulher que inventou a bandeira negra para ser usada, enfim, ou porque ela era o símbolo da comuna, então as mulheres não... se esquece que as mulheres não podiam votar nas assembleias, porque os companheiros não aceitavam e consideravam que elas não eram capazes. Então, muitas vezes, quando a gente fica usando esses exemplos e reivindicando, essa imagem, especialmente da bandeira negra anarquista, eu fiquei pensando bastante sobre isso. É uma informação que, assim, não existe uma pessoa que fale sobre a Louise Michel que não dê essa informação imediatamente. E, muitas vezes, ela me parece esse tipo de justificativa. Olha só, não é que a gente tem certas questões que devem ser encaradas do pensamento anarquista, do pensamento libertário, socialista, e encarar, realmente, o que é misógino, o que é machista, que estrutura esse pensamento e essas práticas. ao invés de fazer isso, muitas vezes, se resolve assim, olha, tem uma mulher e ela é importante porque ela inventou o nosso símbolo máximo. E me parece que isso, de uma perspectiva feminista, isso é nocivo num sentido histórico, porque se apaga as lutas de maneira mais ampla. No caso da comuna, que as mulheres se organizaram em todos os trabalhos da comuna, como de cuidado, de educação, da escola laica, quer dizer, a implementação de uma escola laica, de um ensino laico. Isso é uma importância nas lutas femininas e feministas, a questão da educação. Se a gente pensar genealogicamente, se pode chegar até o pensamento da Bell Hooks, por exemplo, teórica do feminismo negro estadunidense, e o seu ensinando a transgredir, e todas as preocupações que ela tem sobre a questão educacional. Então, me parece que enfatizar essas práticas que aconteceram na comuna que ficam parecendo práticas secundárias, como se elas não fossem tão importantes quanto todas as outras coisas, enfim. A Luiz Michel teve permeada por toda a sua vida uma prática educacional. Ela foi uma educadora potente. E, nesse caso, quando nós pensamos essa educação desenvolvida pela Luiz Michel, já desde quando ela começa as suas ações na década de 1850, e ela vai aperfeiçoando isso no decorrer dos anos, ela trabalha bastante com a ideia de um ensino vivo. E esse ensino vivo, para a Luiz Michel, envolvia um ensino que não estava preso entre quatro paredes, fechados numa sala de aula. E essa proposta educacional dela fica conhecida e vai servir de exemplo, inclusive, para outros anarquistas. Dentro desse ensino vivo, além dessa prática metodológica que envolvia passeios, os idos à rua, conhecer a sociedade, ela trabalhava bastante as questões de conscientização, mas também de solidariedade, porque ela via a necessidade da solidariedade dentro de um mundo que passasse por uma revolução social. E todos esses conceitos educacionais dela acabam refletindo bastante num processo de emancipação das mulheres e dos homens, de um modo geral. A Luiz Michel tem uma participação extremamente importante na comuna, mas ela tem uma formação anterior à comuna e ela continua pós-comuna. Então, acho que é importante vermos mesmo essa ação dela, ou por mais que ela receba aí uma série de qualificativos que usam para denominar ela, que pode ser a Virgem Vermelha, que pode ser a Joana da Arquilaica, enfim, todas as denominações que aparecem, mas acho que é importante nós entendermos ela como um sujeito que já tinha um processo de formação anterior à comuna e um sujeito que pós-comuna ainda revê os seus atos, a sua forma de pensar, inclusive, já que ela pós o exílio, ela volta se colocando enquanto uma mulher anarquista, então que ela transcende esse espaço. Agora, sem dúvidas, voltar-se para a comuna de Paris e pensar a ação da Luiz Michel é uma ação de destaque ali junto a outras mulheres, mulheres que muitas vezes foram esquecidas, outras que recentemente nós começamos a ver esses nomes aparecer, encontrando aí o seu devido lugar na história, mas, de fato, esse destaque dela enquanto comunade fica ainda muito forte na história. A subinfluência é uma editora construída por quatro pessoas que se ocupam e se envolvem em todo o processo de trabalho, do pensar conceitual e estético dos projetos gráficos, passando pela manutenção da comunicação nas redes sociais, curadoria, preparo, revisão e, muitas vezes, tradução dos textos publicados pela editora. Além de tantas questões burocráticas e jurídicas, como correr atrás dos direitos autorais, contratos com terceiros e distribuidoras, registro das obras, realização do fluxo de caixa, até o embrulhar do pacote, que é despachado por nossas mãos até você. Além de todo o nosso catálogo, que você pode acessar em nossa loja virtual, entrando em subinfluência.com e clicando no item loja, você também pode nos ajudar colaborando com o nosso trabalho, por meio de qualquer doação, para o nosso Pix. Nossa chave é sobinfluênciaedições arroba gmail.com A Luiz Michel tem uma participação que transcende, a participação na Comuna de Paris. Eu gosto muito de uma forma de colocá-la, a partir da sua principal biógrafa, que é a Xavier Guthier, que ela diz que a Luiz Michel é uma mulher de letras, justamente porque, durante toda a vida da Luiz Michel, ela teve essa relação com a poesia, com a literatura, expressando-se de diversas formas, inclusive os textos políticos da Luiz Michel têm essa característica literária muito forte. Nesse sentido, eu acho interessante lembrar que a Luiz Michel também desenhava, tinha bastante interesse pela essa comunicação da visualidade. Recentemente, a pesquisadora, também interessada sobre os anarquismos e feminismos e teorias queer, Flávia Luquezzi me mandou uma série de imagens desses desenhos e são bastante interessantes também de se pensar que ela tinha essa expressividade visual, enfim, que também é algo que se forma textualmente. Quando a gente lê, por exemplo, a biografia, a autobiografia, ela cria essas imagens, essas imagens se formam textualmente. e nos próprios textos mais militantes, uma série de imagens, quando ela traz as imagens da miséria, por exemplo, da violência capitalista, da violência dos exércitos, da violência colonial, enfim, esses assuntos, esses temas surgem muitas vezes textualmente criando imagens. E é interessante mesmo lembrar a questão do desenho, como foi colocada agora, porque está presente também durante toda a vida da Luiz Michel, desde jovem, às vezes desenhando o castelo onde ela morava, em outros momentos fazendo os desenhos do seu exílio na Nova Caledônia, então a parte visual vai se entrelaçando mesmo com toda, seja a prosa poética ou a própria poesia da Luiz Michel, os seus diversos estilos literários, porque ela vai dialogar com esses diversos estilos, então nós conseguimos sentir a arte muito presente na vida da Luiz Michel. O próprio interesse dela também por biologia, que ela fazia desenhos das plantas, dos aracnídeos, enfim, ela tinha esse desenho de observação que é algo científico, que também é algo interessante. Eu gosto muito da imagem que a Gabriela de Lawrence usou na apresentação do livro, quando ela fala de uma vida oceânica, da Luiz Michel, e eu acho que coube muito bem essa forma como ela apresentou, justamente porque a Luiz Michel, ela é uma inspiração, e ela tem, nas palavras aí da Gabriela, a leitura de seus textos inspira práticas libertárias de densidades oceânicas, e mergulhar na vida da Luiz Michel é sentir um pouco dessas densidades oceânicas. Oceânica também era o título do livro que a Luiz Michel começou a escrever quando estava em Nova Caledônia, depois da sua travessia de quatro meses no mar, e ela resolve mandar alguns versos para o poeta, desse oceânicas, e ela coloca há um rochedo negro perto das ondas monótonas, ali gravei teu nome para os ruidosos ciclones. Então, ela sempre está permeando pela poesia, pelas artes, e mostrando por que ela é chamada de uma mulher de letras. Pensando nessas imagens libertárias e nessa potência libertária da vida, tanto em sentidos éticos, estéticos e políticos, da Luiz Michel, eu gosto dessa frase que eu usei para começar a apresentação do texto para a sob influência do Tomada de Posse, que é contam que certa vez arriscou-se em meio ao fogo o inimigo para salvar um gato. E essa ideia de que então ela se colocava, se preocupava com esses seres, com os múltiplos seres, e olhava essa delicadeza do olhar, porque você imaginar que no meio da batalha uma pessoa para para olhar um gato e salvá-lo, isso é uma imagem forte. E ao mesmo tempo, retomando um pouco a questão das perspectivas feministas, se a gente pensar nessa relação entre as mulheres ou os corpos feminizados identificados no feminino, identificados como mulheres e os gatos ou as gatas, é bastante interessante, porque a gente pode imaginar as deusas do Paleolítico, as deusas egípcias, deusas escandinavas, as bruxas perseguidas pelo cristianismo no Sabá, enfim, e os cabarés, o cabaré francês, por exemplo, o Chanoir, que era um dos cabarés mais importantes da França, um centro que reúne artistas, pintores, dançarinas, cantoras, enfim, então, como essa associação, quando a gente começa a olhar de uma perspectiva feminista para essas histórias, não só das mulheres, para a história, se percebe coisas que outros olhares não evidenciam, então, é o rastro dessas coisas, me interessa, e eu fico pensando na atualidade da Luiz Michel, que é seguir esses rastros dela, que é seguir, por exemplo, esse oceano, ou oceânica, como a Samanta lembrou bem, então, essa vida oceânica, esses textos, essa poesia, isso é algo que é marcante quando se lê os textos da Luiz Michel, que são textos em combate contra a produção de miséria do capitalismo, e a gente precisa lembrar essa, é interessante remarcar essa perspectiva, a Luiz Michel tem ali um pensamento de combate contra a miséria que é produzida, e contra essa miséria ela elabora uma vida em luta, em combate, e nesse combate poético. Quando nós pensamos essa luta da Luiz Michel, isso vem com muito mais força, embora como já tenha reforçado, a Luiz Michel se faz antes da comuna, é ativa na comuna, e ela tem uma história depois também, mas quando ela se entrega ao anarquismo, e ela começa todo esse longo trabalho de divulgação, ao qual ela vai dedicar os últimos 25 anos da vida dela, e é nesse contexto que ela escreve o Tomada de Posse, nós vamos ver que todos os romances, toda a parte de publicação da Luiz Michel está voltada exclusivamente para essas causas, para combater o governo, para combater as injustiças sociais, para lutar por uma revolução social, como ela coloca muitas vezes, e quando foi citada a questão da miséria, inclusive é o título de um dos romances que a Luiz vai publicar em 1881, assim que ela volta do seu exílio, e ela faz uma série de discussões com esse romance de cunho social, então acho interessante lembrar, e tem muita obra ainda da Luiz Michel, para a gente poder conhecer e conversar ainda mais. seguindo um pouco nessa questão das perspectivas feministas e de um modo de ver, de perceber, de comunicar, de ouvir, a partir das perspectivas feministas, eu lembro, e voltando ao gato, a Virginia Woolf, em Um Teto Todo Seu, que é um livro publicado em 1929, vindo de uma conferência que ela fala sobre as mulheres e a literatura, ela conta a história de uma senhora que foi perguntar para um bispo se os gatos iriam para o céu, e o bispo diz que reconhecia certa alma nos gatos, mas apesar disso eles não poderiam ir para o céu, e segundo a Virginia Woolf, esse mesmo bispo questionado sobre as mulheres e a literatura disse que nem naquele tempo, nem no passado e nem no futuro, as mulheres escreveriam peças como Shakespeare. E aí ela diz, a Virginia Woolf, de quantos pensamentos esses senhores não nos pouparam, os gatos não vão para o céu e as mulheres não podem escrever as peças de Shakespeare. Dentro desse contexto machista, patriarcal, de que as mulheres não poderiam escrever, eu acho até interessante ressaltar que a princípio, bem no começo das publicações que foram feitas pela Luiz Michel, assim que ela sai do castelo e vai abrir as suas primeiras escolas livres, ela começa também a publicar ali na região do Almarro e ela começa a assinar com um pseudônimo masculino. Numa das cartas dela, o Vitor Hugo, ela fala justamente isso, ela fala, olha, se não vissem a assinatura de uma mulher, poderia até ser considerável, essas minhas poesias e etc., por quê? Porque ali naquele século XIX, para que as mulheres fossem lidas de alguma forma, era uma das atuações que elas tinham, adotar pseudônimos masculinos para que realmente as pessoas pudessem a princípio olhar para o texto e ter alguma consideração, justamente nesse contexto, só de ver o nome de uma mulher já era bem provável que o todo escrito já seria desprezado, né? Eu acabei de pensar que a Gabi mencionou, falou lá sobre esse olhar da coisa, eu pensei, porque talvez seria interessante vocês falarem sobre como ela modificou-se, transformou esse olhar de vocês, sabe? Nas mais diversas passos da sua vida, das suas vidas, como mulheres, pensadoras, educadoras, artistas, militantes e tudo, porque eu acho que a Luiz Michel nos toma de assalto demais, assim, porque ela transita em tantos dos nossos eus, não é só um, né? Não fala só com um espaço do nosso, como mulheres e no mundo, em relação ao mundo, né? São vários, vários espaços do nosso eu. E eu estava pensando se vocês gostariam de falar sobre como ela transformou esse seu olhar à vida. A primeira vez que eu tive contato, né, com alguma notícia sobre a vida dela, já faz uns bons anos, e eu fiquei impressionada com algumas notas, né, de quem era aquela mulher. E depois eu resolvi, né, me debruçar sobre ela para realmente fazer uma pesquisa sistematizada. e ela foi, né, não só ela, como outras mulheres também, que eu pesquisei, né, durante a vida, mas eu acho que o impacto atual da Luiz Michel é muito maior, porque ela vai te dando, assim, forças, né, para que a gente continue acreditando na possibilidade de revoluções, mas também para nos pensar enquanto mulheres produtoras de histórias e mulheres que foram caladas por tanto tempo. Então, eu acho que ela teve um impacto grande, né, na minha vida nesse sentido. De ação, né, porque fiquei por muito tempo sendo uma pessoa puramente acadêmica, né, e estudando algumas mulheres de ação, você fala assim, nossa, até quando eu vou ficar simplesmente fazendo uma ação mais apartada, né, do conhecimento social, da realidade. Então, eu posso dizer, né, que a Luiz Michel e outras mulheres que eu estudei me levaram, por exemplo, a uma ação mais militante, né, foi só a partir daí que eu entendi a necessidade de ter uma prática, né, que envolvesse, por exemplo, trabalhos um pouco mais voltados para pessoas que não têm assistência social ou para pessoas que ainda têm muita dificuldade, e aí a gente se joga nessa militância que, no meu caso, foi principalmente uma militância feminista. Na educação, eu acho que, assim como outros educadores, ela já refletia um pouco, mas eu acho que nessa área de militância, chega uma hora que você fala, nossa, que vergonha, né, eu preciso ir para a rua, eu preciso ir para a prática, uma coisa que agora esse momento de pandemia acaba nos reprimindo um pouco, né, mas mesmo assim não podemos parar. O meu primeiro contato com os feminismos e anarquismos nessa intersecção foi com, foi a partir das pesquisas da Margarete Rago sobre as Mujeres Livres, que é esse grupo que atuou durante a Revolução Espanhola entre 1933 e 1936. E a Luiz Michel, a Emma Goldman, vieram nesse movimento de saber quem eram essas mulheres que militavam e se interessaram pelo socialismo libertário. Eu gosto dessas imagens que a Luiz Michel traz, por exemplo, que foi durante a ida, o barco, prisão, que ela estava indo, deportada de Paris, presa depois da comuna para Nova Caledônia, e que foi ali onde ela só via água, só via o vento e os passarinhos e eventuais embarcações que passavam, que ela se tornou anarquista. E eu gosto dessa imagem que ela faz do oceano associado ao anarquismo. Essa impressão que eu tenho é que essas mulheres que lutaram nessa perspectiva do feminismo, dos feminismos e das lutas libertárias, elas inspiram outras formas, outras formas, e acho que essa é a palavra, de vida, no sentido de outras possibilidades de constituição, de si, das sociabilidades, do mundo, enfim, de novo, nessa luta para a produção de imaginários não miseráveis. E nesse sentido, lembrando que no Brasil a gente nesse momento vive um governo que tem pretensões e ações muito concretas de sequestro do imaginário, é importante lembrar essa possibilidade de imaginar outras vidas e outras formas de vida. De uma maneira mais simples, eu acho que eu virei artista porque eu li a Louise Michel, a Emma Goldman, enfim, a Virginia Woolf e por aí vai. Eu acho interessante que até a gente estava falando sobre isso antes da mesa, sobre essa questão do oceano, do mar, e como essa intersecção do mar e o anarquismo é muito presente independente do tempo, espaço temporal que eles viveram, e é uma imagem que desponta em toda essa poética da coisa que a gente falou, a gente estava falando sobre o poema do Eudine O'Neill, lembra? Que a gente publicou, que é o Submarino. E o Eudine O'Neill foi um grande editador aqui nos Estados Unidos, e aí a gente estava falando nossa, que doido que essas duas coisas se encontraram assim, sem querer, e eu nem estava pensando na Louise Michel quando a gente publicou isso, e elas se encontram sem querer, então é um espaço criativo fundamental ali da coisa, uma imagem que permeia todo o tempo, todo o espaço. e aí Obrigado.